Pessoal, vamos lá dando sequência ao nosso treinamento. Hoje o nosso movimento é o martelo. Então lembram dos quatro tempos? Vamos lá contar quatro tempos para fazer o martelo, tá bom? Então lá, pé atrás, um, chutou, dois, três, quatro. De novo, mestre. Um, dois, três, quatro. Agora outra perna, foi lá. Um, dois, três, quatro. Mais um. Um, dois, três, quatro. Legal, agora vamos fazer uma com cada perna lá de engano, tá bom? Foi lá, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Legal, pessoal. Vamos treinar o martelo, tá bom? Bora lá treinar.